Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia, né? E o assunto de hoje é saúde, isso mesmo. A gente vai saber como está a saúde de São José do Rio Preto, o atendimento em todas as unidades, também saber sobre a pandemia e a novidade, né? Que a gente tem o Hospital da Região Norte. A partir de agora, no nosso bate-papo com o secretário de saúde de São José do Rio Preto, doutor Aldenis Borim. Fique comigo, porque a partir de agora tem muita informação e entretenimento pra você. Vamos lá! Bom, e nós sabemos que São José do Rio Preto é referência em saúde pra nossa região, inclusive pra todo o Estado, né? E o nosso bate-papo hoje é com ele, com o secretário de saúde de São José do Rio Preto, doutor Aldenis Borim. Bom dia, secretário! Seja bem-vindo! Bom dia, é um prazer estar aqui pra gente dar essa entrevista, pra esclarecimento da população. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por nos receber e, primeiro, secretário, eu acabei de comentar que São José do Rio Preto é referência na área da saúde, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho uma cidade muito conhecida por acolher toda a nossa região, mas também pra dar aquele carinho especial e aquela atenção à população em uma das áreas que a população mais precisa, né? Que é a saúde. Como você disse, eu concordo plenamente, o Rio Preto é uma referência em saúde da região. Talvez do Estado, que sai em várias especialidades do país. Com certeza. E tanto a medicina pública, a saúde pública, como a saúde privada em São José do Rio Preto é uma referência. Nós temos hospitais de altíssima qualidade, fazendo alta complexidade, que muitas cidades maiores que o Rio Preto não faz. Verdade. Nós temos hospitais de altíssima qualidade e a nossa rede pública. Nossa rede pública, ela, eu diria pra você que deve ser uma das melhores do país, né? Nós temos 27 unidades de atenção básica, temos 5 UPAs, né? E pronto-socorro, junto. Quer dizer, o Ministério pede 3, nós temos 5. Olha só a diferença. É, pra essa população. Então, na realidade, o Preto é uma referência. Não só na qualidade dos médicos que atendem, como na estrutura. Sim. Você vai numa UBS, ela não é uma casa alugada. Ela foi concebida pra ser uma unidade básica de saúde. Nós temos 63 equipes de saúde da família, né? Então, tudo isso faz de Rio Preto um centro de excelência. Nós temos o centro médico de especialidade, que é extremamente humanizado, com hora marcada, com tudo. Nós temos um laboratório de ponta próprio, como serviço próprio. Isso é raro. E é muito difícil isso, né, secretário? Raro, raríssimo. Nós temos o hospital dia, nós temos o hospital do idoso, o hospital da mulher. Então, tudo isso faz com que outra, não só o laboratório, mas o número de equipamentos que nós temos pra diagnóstico de cardiologia, tomografia, pouquíssimas cidades têm uma tomografia. Nós temos, e ela dá conta de atender a população. Então, eu acho que a saúde pública de Rio Preto é um exemplo. O SAD, né, que é da atenção do submissiliar, é maravilhoso. São cinco equipes. Como que funciona o SAD? O SAD, a pessoa acamada, que não pode se locomover pra ir e que tenha um cuidador, esse cuidador é treinado pra cuidar a pessoa e vai-se a casa do indivíduo fazer um curativo, ver se tá tomando remédio direito. O DST, que é a doença sexualmente transmissível, ele é referência nacional. Todos os projetos do Ministério da Saúde, da OPAS, todos eles, Rio Preto está incluído. Pra você ter uma ideia, agora foram escolhidos cinco cidades como modelo para que isso seja disseminado a maneira com que se atende. A população. A população com doença sexualmente transmissível. E o Preto foi uma das cinco do Brasil. Olha, temos as UBS, né, as UPAs, onde é o pronto atendimento pra essas pessoas, né. Urgência, emergência, né. E depois elas são encaminhadas pra onde? Pro HB, pra Santa Casa. Quais hospitais conseguem atender essa saúde pública de Rio Preto? Bom, hoje nós temos dois hospitais, três na realidade, que são referência pra gente. O nosso hospital referência, que é a gestão municipal, né. Então o dinheiro vem e nós contratamos. É a Santa Casa, Rio Preto. E o outro, o hospital de base, que atende uma região de 112 cidades. E o João Paulo II, também que é sob gestão estadual. Esse hospital, ele atende a micro região. Sim. Né, mais a micro região. Mas, eventualmente, também vem gente da macro região. Então nós temos três hospitais públicos em Rio Preto. O que é sob gestão municipal é a Santa Casa. Os demais nós participamos do pool todo da região. E a Beneficência Portuguesa fica como uma parte de cardiologia, né. E de atendimento, de cardiologia, sim. Mas não faz o atendimento médico geral. Hoje, a saúde de São José do Rio Preto, ela tem uma capacidade pra atender quantas pessoas, a gente pode dizer, doutor? Rio Preto atende, em média, 250 mil consultas por mês. Por mês? Entre as 29 unidades. Mas, eu não estou contando aí os exames. Se você contar só o centro médico de especialidade, ele atende 30 mil consultas por mês. Em torno de mil. Aí você coloca aí o DST, o SAD, os CAPES. E CAPES, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, você vai ver que é um mundo. A gente sabe que, independentemente da verba ser do Estado ou ser do município, São José do Rio Preto recebe pacientes de muitas cidades de toda a nossa região. E a gente sabe, secretário, que antes de secretário, o senhor é médico. E médico gosta de gente e não consegue não atender a cada pessoa que precisa, né. Como é esse acolhimento das outras cidades? Olha, na realidade, eu diria que esse é um problema hoje de São José do Rio Preto, muito mais financeiro do que de suporte de atendimento. A cidade, ao longo dos anos, foi se adaptando a essa realidade. Ou seja, várias cidades da região pegam o endereço de um parente, de alguém, e abrem um cadastro em São José do Rio Preto. Nós acreditamos que hoje nós temos um milhão e trezentos mil cadastros numa cidade de quatrocentos e noventa mil habitantes. Mil habitantes, né. Quatrocentos e setenta. Então, essa população flutuante que vem, né. Essa, esses mil e outra. Todo óbito é retirado. Todo paciente. Não é que isso foi se acumulando aos anos. É o que foi atendido nos últimos três anos, pelo menos. Agora, isso tem um gasto financeiro do município muito grande. Sim, com certeza. Não do ministério, que o ministério te dá aquele tanto. Aquela verba, né. De acordo com a sua população. O resto tem que ser complementado com o dinheiro próprio da cidade. Nós somos uma metrópole agora, né. E isso vem ajudar também na saúde? Eu acho que a saúde de Rio Preto, com a região metropolitana, ela vai mudar muito. Sim. Ela vai mudar no seu conceito, né. Ela vai mudar em vários aspectos. Então, eu acredito que, eu não diria curto, mas a médio e longo prazo, essa mudança vai ocorrer. Talvez, haja um consórcio dessas cidades para que Rio Preto seja o centro desse atendimento médio. Agora, a gente vai falar dessa novidade maravilhosa da construção do hospital, né, da região norte de São José do Rio Preto. Para quem não conhece São José do Rio Preto, doutor, é uma das regiões que mais cresce e ela tem a grande maioria da população da cidade. Hoje, a gente sabe que São José do Rio Preto está crescendo mais para as outras regiões. Mas, a região norte, ela teve um crescimento enorme durante esses anos. Aí, vocês fizeram um estudo e colocaram esse hospital lá. Ele já está com a infraestrutura pronta, o prédio pronto. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa realização. Olha, isso aí, na realidade, eu acho que sempre foi um sonho da população de Rio Preto e da Secretaria de Saúde. Nós estamos hoje, quando nós municipalizamos a saúde do Rio Preto, nós tínhamos 1.260 leitos. A projeção do Ministério da Saúde para São José do Rio Preto seria 400 e alguma coisa leitos. Então, hoje, nós temos menos 261. Sim. Obviamente, o que ficou represado? O que ficou uma demanda reprimida? A urgência não tem jeito de ter demanda reprimida. Ela chega e tem que atender. A alta complexidade não tem jeito. Por quê? Chegou lá um indivíduo infartado, chegou um paciente com AVC. Não pode esperar, né? Não pode esperar. Então, ele não é uma urgência, urgência, mas ele tem prioridade. Sim. Uma drenagem cerebral, uma cirurgia de tumor cerebral, um câncer, ele tem prioridade. A média complexidade que a gente chama são as cirurgias de retirada de útero. Que são as cirurgias eletivas. É, uma paciente eletiva, que são a hérnia, a retirada da vesícula. Então, são essas coisas. O que acontece? Como elas não são prioridade, elas foram sendo achatadas ao longo do tempo. Estão esperando, né? Pela alta complexidade e pela urgência. Então, por isso que nasceu a necessidade da gente ter um hospital de média complexidade. E assim, esse hospital não vai atender só a região norte, ele vai atender todos que precisarem? Todos que precisarem. Olha só que legal. Hoje nós sabemos que quase 60% da nossa população está na região norte, né? Sim, sim. Nós estamos com uma capacidade para esse hospital que a gente acredita que em dois, três anos a gente consiga normalizar essa demanda reprimida que nós temos. Bom, a gente vai dar uma paradinha rápida. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente continua esse bate-papo com o secretário de saúde de São José do Rio Preto, doutor Aldenis Borim. Ele vai falar um pouco mais desse hospital da região norte e também não podemos deixar de citar a pandemia. Um momento que a gente ainda vive, mas que já melhorou muito e a tendência, se Deus quiser, é melhorar mais e a gente voltar à nossa vida normal. O secretário vai contar um pouquinho pra gente depois do intervalo. Não saia daí! O secretário vai contar um pouco mais do tempo. E o Record Entrevista de hoje já está de volta e a gente falando sobre a saúde de São José do Rio Preto com o secretário de saúde, doutor Aldenis Borim. E a gente comentou bastante sobre essa referência, sobre o que é a saúde em São José do Rio Preto. E no primeiro bloco a gente terminou falando do hospital da região norte, esse presente. Secretário, eu queria saber como vai ser a administração. A gente sabe que o prédio já está pronto. Tivemos a liberação de uma verba agora, que a gente noticiou. Como vai ser essa administração por uma instituição e também o corpo de médicos, essas contratações. Como serão feitas, doutor? Olha, nós temos três opções para fazer a administração do hospital. Nós, com a equipe que está cuidando deste hospital, nós habitamos mais de 20 hospitais. Sim. Para ver como que era, como que funcionava cada uma dessas gestões. Cada uma dessas gestões. Serviço próprio, foi uma delas. Sim. O segundo, fundações municipais, que é tipo uma autarquia. E o terceiro, a OS, que são as organizações sociais. Certo. Cada uma tem vantagens e desvantagens. O serviço próprio, ele não é ágil. Então, os hospitais tendem a se deteriorar. Por quê? Um hospital tem que ser ágil. Tem, tem que atendido. Tem que ser ágil. E outra, quebrou uma parede, no dia seguinte, ela tem que estar pronta. Foi dispensado ou, por algum motivo, você perdeu um funcionário, tem que ser reposto imediatamente. E isso é um problema da administração pública, que às vezes depende de concursos, às vezes depende de licitações. Então, os hospitais que nós conhecemos, de administração direta, nenhum, nenhum estava em boas condições. A fundação, ela é uma fundação que tem uma ingerência externa muito grande. Depende muito da gestão principal para que ela ande bem. Então, nós vimos fundações que, no momento, se encontravam boas. Ela tem mais agilidade e tal. Porém, depende muito de quem é indicado para fazer a gestão. A outra coisa que nós temos, que são as organizações sociais. Ela tem um lado bom. Se você pegar uma organização social boa, o hospital fica uma maravilha. Sim. Se você pegar uma organização social que não tem responsabilidade social e que visa outros interesses, é um desastre. Então, nós vimos coisas maravilhosas, como se fosse de altíssima qualidade. Altíssima qualidade, como vimos algumas que estavam passando por problemas e nós, no noticiário, vimos que tem outros que têm muitos problemas. Então, quem tem menos problemas com isso? O Estado. Ah, sim. Então, as gestões de OS do Estado raramente têm problema. Por quê? No caso de um edital. Então, o edital, ele tem que ser muito bem feito. E outra coisa importante. Ela tem que ter transparência, essa licitação. Ela não pode ser dirigida para alguém. Ela tem que ter o máximo de concorrentes possível. Então, a nossa tendência é a organização social. Ainda não está definida. Não está definida ainda, João. Mas há uma tendência muito grande, tanto central quanto da Secretaria, de ser uma OS por chamamento público. Agora, a gente vai citar algo que nós estamos vivendo ainda. Melhorou muito na nossa visão que nós estamos vendo. Mas a pandemia. Eu gostaria, secretário, que o senhor falasse um pouquinho sobre a pandemia em São José do Rio Preto. Os momentos difíceis que passamos e como ela está hoje e o que o senhor vê para o futuro. É difícil, a gente sabe, porque é um vírus que ainda surpreende a todos. Mas o que vocês esperam? Bom, no início da pandemia, nós já montamos, antes de qualquer outra cidade, inclusive do Estado, nós montamos um plano de contingência com uma equipe própria, que é o Comitê de Enfrentamento. Então, lá em março, nós já montamos esse comitê para nos prepararmos. Só que é uma doença que ninguém conhece. E a gente já está há um ano e meio. Um ano e meio de pandemia. Que ninguém conhece. Hoje, você trata sintomas. Está com febre? Toma antitérmico. Está com um pouco de falta de ar? Máscara. Piorou? Entuba. Agora, tratar a doença em si? Vacina. É a única coisa que nós podemos fazer. Chama-se vacina. Graças a Deus, nós tivemos um momento da vacinação e, com isso, nós conseguimos um certo controle, hoje, da doença. Mas nós vivemos um momento muito difícil. Você imagina um secretário de saúde médico, uma equipe de saúde que trabalha o dia todo, olhar e ver que naquele dia morreram 21 pessoas. Você imagina como a gente se sentia. Nós montamos sete tanques de oxigênio para não faltar oxigênio em Rio Preto. Então, nós tivemos um apoio muito grande, muito grande do gabinete central, do prefeito Adinho, que sempre nos ouviu. Nunca caiu em histórias que a gente, que esse comitê lia e relia artigos todos os dias e chegava para ele com uma proposta baseada em dados, baseada em coisas e ele sempre acatou. Um dia eu liguei para um paciente, para um médico, pedindo para ele dar um plantão, que não tinha gente para dar plantão. O doutor, pelo amor de Deus, me deixa dormir seis horas, que faz 48 horas que eu estou trabalhando. O que eu vou falar para um indivíduo desse, vou pedir para ele ir? Ele dorme, meu filho, dorme que nós vamos dar um jeito. Nem que for para eu ir lá, você vai dormir. Então, esses momentos foram muito difíceis, muito difíceis. E não achava gente para contratar, não achava ninguém no mercado, muito difícil. E agora, doutor, o que a gente está vivendo agora? Agora, nós estamos vivendo um período muito mais leve. Mas a população não pode relaxar. Não pode. Aí é isso que eu quero colocar. Essa doença pouca gente conhece. Nós não sabemos a capacidade que ela tem de recrudescer. Nós sabemos que ele é um vírus altamente mutável. Porque as variantes são as mutações desse vírus. São as mutações. Então, na realidade, a gente vive um momento que se nós não tivéssemos fechado leitos, tanto o privado como o público, nós teríamos hoje uma ocupação de 20%. Hoje nós tivemos zero morte. Hoje, São José do Rio Preto já tem a cepa delta. Ela está aí, né? Ela está e deve estar predominando, inclusive, em relação às outras cepas. Então, é fundamental que todo mundo entenda. A pandemia não acabou. E outra, pode recrudescer. Então, nós estamos atentos, fazendo tudo gradativo, com muito cuidado, para não termos que voltar tudo o que era, antes que foi um desastre, tanto para a saúde, para as famílias, como para a economia. Eu acho que usar uma máscara, manter o distanciamento, manter a higiene, se a gente continuar por um tempo assim, a gente vai voltar ao normal. Com certeza, com certeza. Com esse avanço da vacina, associado a esses cuidados, com certeza nós sairemos dessa. Muito obrigada, secretário, pela sua participação, por esses esclarecimentos, por falar tanto da nossa saúde aqui de São José do Rio Preto, das pessoas que não conhecem a nossa maravilhosa cidade, né? A gente levou um pouquinho, para quem conhece, sabe e atesta tudo o que o secretário falou. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e que a gente volte aqui para falar de vários assuntos bons e o final da pandemia, quem sabe, daqui a uns dias a gente está aqui. Se Deus quiser. É o que a gente pede, né, secretário? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Espero que possa ter esclarecido um pouco da saúde de São José do Rio Preto, para toda a população. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, e a gente fica por aqui, mas no próximo domingo, tem muito mais informações e entretenimento no Record Entrevista, viu? Porque a nossa produção já está trabalhando para trazer o melhor para você. Agora, se você perdeu algum momento desta entrevista, corre lá e acessa. RecordTVriopreto.com.br Está tudo lá esperando por você. Quem está chegando é o nosso amigo Gentil Rossi, para alegrar o seu domingo com muita música boa. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo domingo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus